Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala adeus, fala adeus Toca-me com brasas do altar Fala adeus Fala adeus, fala adeus Sim, alegre, atento ao Teu mandato Bom dia a todos Deixar a mensagem do evangelho Em Lucas 16, versículo 19 Ora, havia um homem rico e vestido-se de pucra e de linho fino E havia todos os dias Regaladas e esprendimento Havia também Um certo mendigo chamado Lázaro Que dizia Cheia de charga e posto daquele E desejava alimentar-se com as migalhas Que caía da mesa do rico E os próprios cães Vinha além dele as chaves E aconteceu que o mendigo morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão E morreu também o rico E foi sepultado E no Hades ergueu os olhos E estando em tormento E viu ao longe Abraão E lá no seu seio Amém? Isso até aqui E a Bíblia relata De dois homens Um que tinha muito poder na terra E um que não tinha nada Esse mendigo se chamava Lázaro E havia esse homem rico Ele vivia cheio de riqueza Cheio de orgulho Cheio de ira, de inveja E eu falo para você, meu irmão, nesse dia Deus, ele veio para preparar o caminho para os pobres Ele veio para que os pobres conheçam o reino dele Estamos aqui num dia maravilhoso que Deus promocionou para nós Estamos aqui para falar sobre a história desses homens Veja que esse homem rico, ele tinha de tudo Mas ele não herdou o reino do céu Porque tudo ele tinha na terra Você tem o privilégio de conhecer o Senhor Você tem o privilégio de estar nos braços de Deus Aceita o Senhor Jesus no teu coração Para que Jesus faça a obra Aceita o Espírito Santo de Deus Para que você possa ter De graça da água da vida Levado seja o nosso Deus E esse mendigo Ele desejava comer as migalhas que caíam Da mesa do rico Ele desejava comer Hoje Satanás está oprimindo muitas pessoas Não se deixe vencer pelo mal Vença que Deus é contigo Vença Aceita o Evangelho no seu coração Pega a Bíblia Sagrada Você tem uma Bíblia em casa Leia ela Busca a mensagem de Deus Não deixe o inimigo enganar a voz Aqui existia também Esse homem rico Um homem Que ele não dava crédito a ninguém E ele se descobriu no ar Ele se descobriu no inferno Ali foi muito tarde Aqui a Bíblia diz Sobre essa parábola do Rick e do Lázaro Que nós Nós somos Nós somos filhos de Deus Vamos buscar o presente de Deus Que tem para nós As igrejas estão pregando As igrejas estão em toda potência Tem outras igrejas que não estão fazendo nada Tem irmãos que não fazem nada também Tem irmãos que não querem pregar o Evangelho E nós estamos aqui para obedecer o índice do Senhor Jesus Ele pediu para que nós pregássemos o Evangelho Estamos aqui pregando o Evangelho Aquele que ouvir a Palavra de Deus E colocar na tauba do seu coração Você vai ver Que Deus é maravilhoso Amém Eu agradeço A todos que ouviram a mensagem de Deus O profeta Deus se aproximando Considera ser um pecador Mas o fogo santo Queimando Torna útil Para o seu Senhor Fala a Deus Fala a Deus Toca-me com braças do altar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar Breve os trabalhos serão finos Bem, salvando os servos desfrutados E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Morda-me com braças do altar Fala a Deus Fala a Deus Fala a Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar A fé